Cultura Geral. Apoio. UNI-BH. Vestibular 2020. Prova 26 de outubro. Inscreva-se em unibh.br barra vestibular. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade. Olá, sejam todos bem-vindos ao Cultura Geral. Hoje a gente vai tratar de uma pauta que a gente está no outubro, no mês de outubro, o outubro rosa. Deixei para fazer essa pauta no meio do mês. Eu acho que é o momento em que o assunto começa no início do mês, depois ele vai morrendo durante o mês e tal. Então, eu quis fazer essa pauta agora no meio do mês para chamar a atenção mesmo, que é uma coisa que a gente tem que prestar bem atenção. Nós que somos homens e que às vezes está com algum caso perto da gente, nós temos que aprender a lidar com isso também, porque é um sofrimento grande para as pessoas que estão cometidas pelo câncer de mama e nada melhor do que o mês de outubro a gente tratar desse assunto e com a pessoa que já teve o câncer de mama. Então, a gente está recebendo aqui a doutora Cristiane, que já é quase que uma apresentadora do programa. Mas é legal, né, Cris? A gente tratar desse assunto, a gente está ensaiando isso já tem um tempo, né? Para a gente fazer uma pauta super legal. E foi interessante porque hoje, coincidentemente, todo mundo veio de rosa. Daqui a pouco a gente vai colocar as fotografias aí, o pessoal da redação está de rosa, está todo mundo de rosa. Mas foi coincidência? Não foi coincidência, não foi programado. E acho que está todo mundo assim na mesma sintonia, né? Mas é muito importante, né, Cris? A gente tratar desse assunto nessa coisa. Eu fico muito preocupado com essa coisa assim da euforia, né? Começa o mês, todo mundo falando, depois a coisa vai morrendo, durante o ano vai passando, vai passando, e as pessoas vão esquecendo, né? É isso mesmo, Betão. E a gente tem que estar atento que não é só em outubro, né? É o que você falou, a gente não pode deixar morrer essa necessidade de se cuidar. Então, outubro rosa é o mês que eles criaram, que colocou, né, uma marca assim, ah, vamos olhar isso, tem outros meses, outras cores. Mas é importante a gente se cuidar o ano inteiro. Érica, estava sumida. Não é? Pauta super especial, né? Não é? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada, é um prazer estar aqui de novo com vocês. Bom, Cristiane, vamos começar esse bate-papo. Como é que foi a experiência de ter passado por essa situação de ter tido câncer de mama? E às vezes a gente tem essa coisa do mito, né? A pessoa, não, não fala isso e tal, não vamos tocar nesse assunto e tal. Quando deveria ser diferente, né? Vamos falar bastante para ver se as pessoas acordam, né? Trocam ideias, vão ao médico, né? Como é que foi essa experiência e o que você tirou de aprendizado com isso? Pois então, Betão, eu... Quando a gente é mais nova, né, eu era menina, minha mãe falava assim, ah, aquela doença, a gente não falava a doença ruim, usava o termo doença ruim. Mas não é isso. E eu gosto de falar assim, desde quando eu tive, fechei o diagnóstico do câncer, que eu estava com câncer. Eu descobri meu câncer, Betão, em 2010, no finalzinho de 2010. E eu vou te falar que no primeiro momento você pensa em quê? Morte. Vou morrer. Câncer? Vou morrer. Aí eu tinha duas opções. Ou eu morria, me entregava, ou eu matava o câncer. Com o casamento marcado, para daí quatro meses. E eu falei, não, sou muito forte. Você me conhece, né, Betão? Eu sou uma pessoa forte. Então, eu falei, vamos enfrentar. É um susto quando você pega o laudo e está escrito lá. Carcinoma maligno. Você pensa, poxa, perdi o chão. Mas aí, você vai vendo novas possibilidades. Você procura um médico, um oncologista, um mastologista. E começa aí o processo. Faz a cirurgia. Primeiro você faz a biópsia, fecha o diagnóstico, marca a cirurgia. E, infelizmente, muitas pessoas, Betão, demoram para ter acesso à cirurgia, ao tratamento. Tá? Mas a gente tem que correr atrás. E eu acho, eu gosto sempre de falar, sabe, doutora Érica? Eu fiz meu tratamento, a químio e a rádio pelo SUS. E a gente pensa assim, sério? Eu falei, eu vou fazer pelo SUS. E eu tive contato com pessoas fantásticas no hospital. Pessoas tão simples que estavam lá, queriam compartilhar comigo a comida. Então, você vê, sabe, Betão? Que são nas pequenas coisas que a gente encontra força. E aí, você sai desse momento, dessa turbulência muito mais fortalecida. Hoje, eu me sinto uma pessoa, eu sempre fui muito forte, mas hoje eu me sinto muito mais forte. Eu enfrento qualquer coisa. Depois que você enfrenta um câncer, você enfrenta qualquer coisa. Nada te derruba, né? Nada me derruba. A solidariedade fica mais aflorada? Muito mais. Você fica com, eu falo que com a sensibilidade, assim, a flor da pele. Então, você se compadece com a dor do outro. Você quer ajudar. Então, sempre que eu posso, sempre que me convidam, eu tô em movimento, eu falo, eu tento ajudar. Seja através do meu exemplo, sabe? Porque é muito fácil você falar de fora. Mas quando você tá dentro, mexe muito. Então, você fica muito sensível. E você toma uma força que é, não só você, as pessoas que estão à sua volta, a sua família. Eu sinto que hoje minha família é mais forte devido à minha doença. A minha mãe. Entendeu? Como deve ser difícil pra uma mãe, eu não sou mãe, ver o filho e tomar uma quimioterapia. Meus pais me deixaram no primeiro dia, numa sala, estão com 25 cadeiras. Porque eu fazia meu tratamento pelo SUS. Então, 25 poltronas. E eu sentei, minha mãe saiu. Minha mãe acha que eu não vi, mas eu vi minha mãe chorando. E aí, fui tomar quimioterapia. Você vê cada um de um jeito. Um era mama, o outro era outro tipo de doença. Então, a gente fica muito mais sensível. Sim. Tem uma foto sua, que eu tava querendo colocar, pras pessoas verem. Eu acho que, assim, a gente precisa deixar isso claro, né? Quem tá passando por isso. Eu acho que a gente precisa dar força pra quem tá passando por isso. Quem descobriu que tá com câncer de mama. Eu pedi quatro amigas, né? E eu acho que, assim, a gente tem que buscar força onde não tem, né, Cris? E a gente tem que desmistificar. É o que você falou. Vamos desmistificar o câncer? Porque quando a gente pega no início, é 95, 97% de cura. A chance de eu ter outro câncer é igual a de qualquer outra mulher. Por quê? Porque foi pego no início. Sim. O meu tumor, Betão, ele não tinha um centímetro. O nódulo não tinha... Ele tinha três milímetros. Era do tamanho de um grão de arroz. É importante. A gente tava conversando aqui. O toque é importante, Betão. Só que muitas vezes o toque não pega. Então, temos que fazer os exames. Temos que estar com uma equipe preparada para diagnosticar precocemente o câncer de mama. Doutora Erika, vou te colocar nessa conversa. Dermatologia e câncer de mama. Como é que a gente pode perceber uma coisa? Tem alguma coisa que você já percebeu, assim, alguma paciente que acabou diagnosticando, né? Ou alguma coisa nesse sentido, algum atendimento que você já teve? Então, elas me procuram muito, muito pela questão do cabelo. Igual a gente tava falando, que modifica um pouquinho, depois que começa a crescer, depois da químio. O caso dela, que ótimo, voltou a textura normal do cabelo. Mas é comum a textura ficar um pouquinho diferente. Elas procuram pra ver se tem como complementar ou suplementar alguma vitamina pra poder acelerar ali aquele processo. E eu tava citando aqui pra vocês até um pouquinho antes a questão de uma doença que pode começar um câncer de mama que ele geralmente é diagnosticado por um tipo de câncer de mama mais raro que costuma ser diagnosticado inicialmente pelo dermatologista porque ele pode cursar com uma feridinha como se fosse uma alergia na areola ali ou próximo da areola, do mamilo. E aí, ele é um indício de que tem um câncerzinho surgindo ali nos ductos mamários. E assim, muitas vezes a pessoa deixa passar e ele demora pra manifestar. Ele não manifesta como um nódulo, ele vai crescendo internamente nos ductos e demora pra fazer o diagnóstico porque pensa que é só uma alergiazinha, uma irritação. Então, às vezes, a gente dermatologista, eu assim, graças a Deus, de todas que eu suspeitei nunca fechei o diagnóstico de nenhuma com esse tipo de câncer. Mas a pessoa chega pra você com uma alergiazinha ou com uma feridinha na mama de um lado só, né? Você pode até pensar, tá? É uma alergia. Em muitos casos, eu acabo de passar um cicatrizante, alguma coisa, não melhorou, vamos biopsiar. Faz uma biópsia porque, às vezes, é isso de um diagnóstico precoce. Você consegue evitar um maior problema, pegar um prognóstico muito melhor de uma doença tão agressiva que é um câncer de mama, né? Tem vários tipos, mas, assim, vale a pena atentar. Às vezes, a pessoa tem uma feridinha, alguma coisa, procura o médico. Mostra pro seu ginecologista, mostra pro masto, mostra pro dermato. Às vezes, acha que é uma bobagemzinha. Pode ser. A chance de ser uma bobagem é muito maior do que ser um câncer, né? Pra ninguém ficar apavorado em casa. A chance de ser uma alergiazinha ao sutiã, ao látex do sutiã, é muito maior do que ser um câncer. Mas, o dermato vai atentar, vai observar, dependendo do tratamento, não responder. Pode ser que ele vai pedir uma biópsiazinha de pele ali mesmo pra poder fazer o diagnóstico. E é um tipo de câncer que, muitas das vezes, a mamografia também não vai conseguir evidenciar nos estágios mais iniciais. Qual que é a importância do cuidado, doutora Erika? As pessoas não terem essa mistificação, esse medo, né? Ah, não vou lá não, depois é uma coisa assim... Nossa, gente, isso acontece muito com o câncer de pele. Tem muita gente assim... É comum, vocês não estudam câncer de pele. Então, é comum, às vezes, a pessoa chegar pra gente, assim, apavorada há anos com alguma lesão que não tem nada de câncer de pele. Às vezes, é que eu tava tirando o sono da pessoa. Ou, às vezes, tá ali com aquilo ali. A pessoa sente que tem alguma coisa errada. E fica demorando, enrolando, e aí vai no consultório. A gente, às vezes, suspeita. E depois acaba confirmando o diagnóstico de câncer de pele. Mas as pessoas têm isso mesmo. Muito medo do câncer. E acaba postergando o diagnóstico porque eles acabam tendo um medo. E pegando esse medo e afastando de ter um diagnóstico, muitas vezes, né? Cris, você teve muito medo? Ou o seu medo se transformou em coragem? O meu medo se transformou em coragem, Betão. Igual eu falei, quando a primeira coisa que eu peguei o diagnóstico e vi que eu tava com câncer e que ele era maligno, eu sou muito prática, eu tinha um seguro de saúde que cobria câncer. Aí eu peguei e falei, com a minha massa, eu preciso de um laudo, blá, blá, blá. Ela falou, não, tudo bem, eu vou te dar, tá certo. Mas esse meu medo, ele me impulsionou. É, tem que ser, vamos correr atrás de outras opiniões. Minhas médicas falaram, não, ok, vai, corre atrás. Eu vim pra Belo Horizonte, eu tava em Divinópolis, que era final de ano, né? Então eu tava em Divinópolis e eu vim pra cá. Vinha pra cá? Ia pra lá? Era uma loucura. Então o medo, ele se transformou no impulso. E aí tudo foi dando certo, porque eu fui correndo atrás. Falei, ah é? Então tá, decidiu que ia ter que fazer químio? Não, então vamos fazer a químio rápido, porque eu não quero ficar demorando. Pode passar o Natal? Pode passar o Natal e o Ano Novo, por causa dos efeitos e tudo. Mas foi, assim, o diferencial, porque eu não parei. Porque muitas vezes o medo te paralisa. Ele te deixa paralisado e você não vai, não entra em movimento. No meu caso foi o contrário. Eu corri atrás, eu fui, vamos fazer. A gente não sabe de nada, eu tava deixando o cabelo crescer pra casar. Aí eu cortei o cabelo, porque eu ia perder os cabelos, né? As pessoas pensam, ah, vou fazer quimioterapia, vou ficar triste, põe o cabelo. Pra mim, do fundo do meu coração, foi o que menos me importou, foi o cabelo. Cortei o cabelo, depois cortei mais curtinho. Não raspei de, no primeiro momento, meu cabelo foi caindo. Aí depois minha irmã tirou o cabelo com a mão. Passava a mão assim, o cabelo foi saindo. E na última químio, a minha onca falou, ó, seu cabelo não vai cair todo. Então eu resolvi que foi essa foto que eu tirei. Aí eu peguei e falei, então agora eu vou raspar para ele crescer normal. Mas o medo aí, ele me impulsionou. Te causou algum tipo de sofrimento? Você vê aqui sua mãe, seu pai. Como é que, eu tô te fazendo essa pergunta, porque a nossa interlocução, por alguém, eu imagino que alguém possa estar passando por isso, ou que alguém... Tem alguém perto. Perto e tal, né? Que tipo de sofrimento causa esse tipo de doença, que afeta o seu sentimento com relação a sua família, seu pai, sua mãe, tudo. Você sofreu mais vendo ele sofrer do que batalhando contra a doença? Como é que foi? Ô Betão... Qual a importância da família nesse núcleo aí? É extremamente importante, é fundamental. O tratamento do câncer é um tratamento muito agressivo. A quimioterapia, ela te detona. Eu fui muito forte, sabe? Eu não passei quase mal, nem nada. Mas o que me detonava era de ver... Por exemplo, eu saí para tomar quimioterapia. Quando eu voltava, a minha mãe estava toda indisposta, porque minha mãe sentia tudo o que eu sentia. Eu ficava um pouquinho enjoada, a minha mãe sentia. Minha mãe ia para cima da cama comigo. Se eu ficava na sala, ela estava na sala. Se eu ia para o quarto, ela estava no quarto. E essa... O meu núcleo familiar, ele é muito pequeno, porque eu tenho duas irmãs. A minha sobrinha era pequenininha de três anos. E meu pai e minha mãe. Então, não é uma família muito extensa. E a gente viveu tudo junto ali, sabe? E esse sofrimento deles, porque eu acho que os pais sofrem mais, porque minha mãe pensava, poxa, minha filha está com câncer. Nossa, que... Então, o pai sofre mais. Mas isso aí, Betão, te dá uma força de ver que você consegue superar. Entendeu? E eu falava, não mãe, eu estou bem. Eu comia, porque eu falava era remédio. Minha mãe fazia o que eu precisava, Betão. Falava assim, mãe, eu vou comer... Vou tomar o chá de gengibre. Aí ela fazia o chá de gengibre. Vou tomar o chá de pariri. Eu tomava tudo. Ela ficou por conta de mim seis meses. Ela parou a vida dela. Minha mãe é psicóloga. Ela parou o consultório para cuidar de mim. Como é que é o nome dela? Isabel. Dona Isabel, um abraço para a senhora rainha, viu? Deixa eu mandar um abraço para a dona Nália também, que ela me pediu um abraço hoje. Rogério e a irmã do Rogério também. Ô, Érica, antes da gente ir para o intervalo, como que você vê a possibilidade da pessoa ter um câncer, ou de pele, ou de mama, né? E ela não entrar em desespero, ela procurar o tratamento, ter coragem, acreditar que as coisas vão dar certo. O pensamento positivo é muito importante nesses momentos, né? Como é que você enxerga tudo isso? Eu acho, assim, que o fundamental é a fé, né? Independente da religião, a pessoa tem que ter uma coisa para ela acreditar ali. E eu acho que isso já é comprovado cientificamente, que a fé cura doenças. Independente de falar assim, ah, é um milagre ou não, a pessoa que acredita, que está mais confiante, o prognóstico dela é melhor. Independente de qualquer crença e tudo, a gente sabe que é uma pessoa que vai responder melhor. Então, eu acho, assim, que antes de tudo, a pessoa tem que acreditar. Ele não pode somente acreditar e achar que vai ser curado sem ele tomar as medidas, né? Mas ele tem que acreditar. Ele tem que acreditar que vai ser ali os humanos e alguma entidade superior que ele acredite que vai estar agindo junto ali para que ele tenha uma cura ou para que ele passe por esse processo da melhor forma. É, com certeza. Bom, gente, deixa eu fazer um intervalinho, um minutinho só, que a gente volta com mais Couture Geral, não sai daí. O programa está muito bom e até emocionante, né? A importância de manter o cartão de vacina atualizado é a pessoa manter-se protegida das doenças que são imunoprevenidas. As vacinas, elas são extremamente seguras e eficazes. Elas são fruto de anos de estudos, anos de pesquisas. Então, nós podemos confiar na segurança das vacinas. Trace seu filho para vacinar contra essas doenças ruins. Igual hoje eu trouxe ele para vacinar contra a meningite. Se você perdeu seu cartão de vacina, o primeiro passo é procurar um posto de saúde que tenha sala de vacina e chegando lá o profissional vai estar apto a te atender, realizar uma investigação do seu histórico vacinal e atualizar seu cartão de vacina. E dia de vacina tem que trazer mesmo, tem que largar os compromissos tudo e trazer para tomar, porque não é fácil não, a gente tem que proteger, né? Bom, de volta com o Cultura Geral. Cris, você estava falando da fé, a gente estava falando dos bastidores, que já quer pegar um gancho nessa coisa que a Érica tratou, que é a fé, né? O que você queria falar a respeito? Betão, a questão da fé, que a Érica falou, é fundamental, independente da crença, é o que ela falou, independente se a pessoa, ela acredita em algo superior. Você tem uma força, Betão, que é uma força mesmo, eu falo que ela, para mim, né? Eu acredito, ela vem de Deus. Seja qual for o seu Deus, entendeu? Eu tinha e tenho uma força espiritual muito grande. Eu, em momento algum, eu falei assim, ah, não vai dar certo. Eu sempre acreditei na minha cura, né? E eu acredito que isso veio, claro que dos médicos, como você falou, tem a parte humana, eu fui muito bem assistida, mas tem uma força espiritual aí, que te conduz, que te conforta, que te ajuda e que te manda para frente. Fala, vamos lá, opa, você está desanimadinha hoje? Não vai estar, não. E essa força, essa fé é muito importante. Então, eu sempre falo para as mulheres, não perca a fé, não perca, porque a gente tem quase que 98% de chance de cura. Ô, Erika, aí eu vou fazer a pergunta para as duas. Qual a importância do parceiro, do namorado, do marido, da namorada, não importa qual o tipo de relacionamento que tem, mas qual a importância das pessoas estarem juntas, né? As pessoas que estão relacionando, que têm uma convivência ali juntas e tal, de estar abraçada junto uma com a outra nessa causa? Nossa, isso é extremamente importante, né? Assim, claro que tem pessoas que vão passar por essa fase e não vão ter um companheiro ou uma companheira para dar as mãos ali, mas eu acho que é extremamente importante. Quem tem isso, está feito, né? Porque é uma fase em que, assim, a autoestima fica um pouco baixa, né? Pela questão, às vezes, dos cabelos, da mama, às vezes faz uma mastectomia total, até que nem sempre... Hoje em dia já coloca, geralmente, a prótese, já faz a reconstrução ali na hora, mas há um tempo atrás fazia em segundo plano. Eu acho que quando é pelo SUS também, não faz de imediato, não sei falar se já faz, no mesmo tempo operatório, mas, assim, a mulher fica fragilizada. O próprio tamoxifeno, né? Igual você falou, deixa a mulher muito abalada. Então, assim, o parceiro ou a parceira tem que ser ali o suporte mesmo da pessoa, né? Apoiar e colocar para cima e ter fé junto, né? E dar aquela força mesmo e ser um norte para poder apoiar. Ô Cris, o que você falaria para uma pessoa que está passando por isso agora? Qual a mensagem que você... passaria para essa pessoa? A primeira coisa é, acredite na sua cura. Acredite. Você está bem assistida? Está fazendo tratamento? Está seguindo as orientações certinhas do seu médico? Acredite que você vai ser curada. Não é fácil. Não é fácil, Betão. Entendeu? Falar assim, ah, eu passei por um câncer, uma dor de garganta, não é a mesma coisa. É difícil. É um tratamento que mexe, igual a Erika falou, mexe tudo. Mexe com seus hormônios, com a sua autoestima. Você, ao mesmo tempo que você está lá em cima, você está lá embaixo. Então, a mulher vai conseguir, a gente consegue enfrentar. E quanto antes, não deixe passar, não deixe passar. quanto mais precoce for o diagnóstico, melhor é o nosso tratamento e a nossa cura. Você está falando desse negócio do parceiro, eu achei interessante, eu vi uma reportagem falando que 70% dos parceiros abandonam as pacientes. Eu fiquei tão assustada, falei, nossa, como é alto isso? porque eles também precisam de ter o emocional muito bem definido para ele enfrentar isso, porque não é fácil não, Betão. Meu marido falava com mim, o que é isso? Era igual uma montanha russa, porque eu entrei na menopausa, eu tive todo aquele fogacho, aquele calorão, era uma coisa louca. Então, Betão, a mulher fica muito fragilizada. Se você não tem uma pessoa para te jogar para cima, é muito complicado. Então, se cuide. Nós estamos no mês que foi escolhido para o diagnóstico e tratamento do câncer de mama. Então, mulher, você está aí no tratamento, vai dar certo. A gente precisa de acreditar na cura. Não foi por coincidência, não foi nada combinado. Eu queria colocar uma foto aqui em homenagem ao programa também e às mulheres, que hoje, na hora que eu cheguei, está todo mundo de rosa. Eu falei, vou fazer uma foto, vou pedir o Alessandro para baixar, para a gente fazer uma homenagem para todas as mulheres. Não foi nada combinado. Vamos ver a foto aqui da redação, está todo mundo aqui de rosa. Hoje veio todo mundo de rosa, coincidentemente. Bacana demais. Doutora Érica, qual é a importância do outubro rosa? Então, igual ela já falou, eu acho que é muito importante por ser um mês de conscientização, assim como a gente tem o dezembro laranja também do câncer de pele, o novembro azul. Mas, assim, é importante que tenha um mês, porque nunca se falou tanto em prevenção, em autocuidado. Todo mundo, sem entrar lá no Instagram, tem uma fotinha lá ensinando a fazer o autoexame, procurar seu ginecologista, seu mastologista, para fazer exame, se necessário. Mas, é de extrema importância que isso não seja esquecido ao longo do ano, igual você já falou. A gente tem que manter isso, esse cuidado, o ano inteiro. É um mês de conscientização para todo mundo acordar, e é bem bacana isso. Mas, o outubro rosa tem que ser o ano todo, né? É. Assim como o dezembro laranja, também do câncer de pele. Tem que ter essa preocupação o ano inteiro. Programas iguais a esse deveria existir mais, né, gente? Para a gente poder alertar mais, né? Muito obrigado a vocês duas, foi um prazer fazer esse programa. Eu acho que a gente está cumprindo bem o nosso papel de televisão comunitária, o programa, o Cultura com essa ideia de fazer um programa bem informativo, eu acho que está bem por aí, né? Está bem caminhado, né? Com certeza, Betão. Você está de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. Sem vocês não teria o programa. Gente, chegamos ao final do Cultura Geral. Um grande abraço e amanhã tem mais o deputado André de Jesus vai me falar da igualdade racial amanhã. Um grande abraço e até amanhã, se Deus quiser. Cultura Geral. seguro para os advogados de Minas Gerais. Instituto dos Advogados de Minas Gerais. Mais de 100 anos produzindo conhecimento. Igualdade, fraternidade e liberdade.